Começou com a nossa querida Socorro Sampaio, que hoje é a correspondente internacional da Rede Meio Norte, que é um programa que é referência, que inclusive quem fica em casa já fala logo assim, ai Carlinha, o que tem de receita hoje? É impressionante, às vezes eu estou em um lugar e as pessoas dizem assim pra mim, a nossa Ana Maria Braga do Piauí, eu fico me achando, gente, mas sempre recebendo convidados especiais e sempre trazendo receitas especiais, como a que a gente vai trazer hoje. Bom, bom dia! Olha, hoje a receita, ela é muito prática e é uma receita que funciona muito pra todo tipo de evento, né? Exatamente, pra aniversário, pra qualquer evento, você pode adicionar o creme de galinha aqui, é uma boa pedida. Lá na sua empresa é muito pedido o creme de galinha? É, e geralmente o pessoal gosta muito. Gosta muito, né? Aproveitar pra convidar você aí pra seguir o Instagram dessa maravilhosa, você que está aí assistindo o nosso programa. Lá você faz a feijoada, que é a tradição. É a tradição, tem a panelada, e agora nós colocamos o creme de galinha. O creme de galinha, né? A farofa também, com isso. Eita! Ó, feijoada de casa.the é pra você aí que quer comer uma feijoadinha gostosa. Ai, eu amo panelada. Ai, gente, eu amo panelada. Eu também amo, bem feita, não é? Nossa, a panelada é boa, né? Demais, eu amo. Mas eu também amo o creme de galinha. E hoje eu vou aprender também, aqui você de casa também, anota os ingredientes dessa receita e fica ligado aqui pra você copiar tudo e pra você também aprender a fazer. Esse creme de galinha, ele é fácil, ele é prático. Você vai precisar do frango desfiadinho, né? É frango, azeitona, o milho verde, tomate, cebola, que ele já foi cozido, né? E ficou o molho à parte pra gente colocar junto com eles, que é pra adicionar depois o leite. É muito prático, você vai refogar isso aqui tudo com um tomate, uma cebola e um pimentão. Ok, a gente já está aqui com a nossa panela preparada já pra começar. Como ela já se antecipou, viu, gente? E trouxe já o frango só no ponto, então aí você de casa já sabe, né? Colocou ali o frango pra esquentar, né? Você faz esse processo com o alho, cebola. Cozinha com tudo. Cozinha com tudo, depois você desfia tudo, né? E refoga novamente com o tomate, o pimentão, a cebola e vai acrescentando os ingredientes. Aí também tem o trigo, né? Esquecemos de falar. Pois é, o trigo ele vai lá mais pro final da receita, né? É, não, é geralmente quando você está colocando, você vai engrossando o caldo, né? Com o trigo. Aí você vai vendo a espessura que você quer que ele fique, né? Geralmente eu uso uma xícara e meia para um litro de leite. E até interessante, gente, olha, o frango, você pode fazer isso e congelar, né? Lá em casa eu faço muito isso. Eu coloco nos refratários uma quantidade pra não ficar toda hora, porque faz mal também você pegar, refoga, refoga de novo. Então se você faz esse processo aqui, você faz uma vez e a outra vez que você refogar, você já tem que fazer ele todo. Não pode é ficar toda vez refogando, guardando, refogando, guardando. Não pode, né? Então você pode também já ter isso aqui desse jeito e aí você ficou com vontade de fazer um creme de galinha, você tirou ali do teu freezer, rapidinho faz, porque quando ele já está no ponto, é fácil de fazer. Agora, inclusive, a gente vai mostrar aqui pra vocês, tá? Como já está no ponto, você vai colocar aqui só as verduras e refogar ele. E refogar, né? Aí o processo vai ser depois colocar o leite pra gente ver ele cozinhando. Depois do leite, a gente vai colocando aos poucos a farinha de trigo. Então vamos começar a refogar esse creme de galinha. Enquanto isso, olha só, gente, eu tenho uma notícia. O leite com o trigo. O trigo, né? Tem algumas pessoas que usam mais ainda, você usa trigo, né? Usa trigo, é. E agora eu tô só esperando ele ver como é que encorpa, né? Pra se ver se a gente faz a menos ou a mais. Se coloca mais leite, se diminui. Então o importante nesse momento é ficar mexendo mesmo até chegar ao ponto, né? Ao ponto, é. De colocar os demais ingredientes, né? Não tem isso. Ó, Carita, já tá aí montando a mesa posta, que é aqui assim, a gente tá em casa, né? Vou começar a montar pra ver. A proposta já montadinha, tá? Mas eu quero que você monte comigo. Não, eu vou já pra aí, você tem que montar comigo. Tô montando aí, né, Anderson? Ó, eu amei essa ideia, viu, Carita? De colocar, é, já as folhetas. O creme de galinha já está encerrado, ó. Agora sim, colocando o creme de leite. Já colocou aí o, as azeitonas. Já colocou o milho verde também. Aproveitar pra agradecer essa querida que veio aqui no nosso programa. Vamos botar o milho verde por último aqui, né? Já foi colocado tudo, porque ia ficar bastante. Então, gente, já tá no ponto aqui pra eu comer. Você quer mandar beijo pra alguém? Não. Obrigada. Pra minha mãe também. Pra família, pra mãe que tá assistindo o programa. E eu vou comer essa delícia. Agora vou pro intervalo comercial. E daqui a pouco a gente já volta com o canal saúde. É já já. Tchau, 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 tchau.